Tenente, estou sem motivação para os estudos. Sinto que esse é meu ano. Qual bisu que o senhor pode me pagar? Cabo Natan. Cabo Natan, se você está desmotivado, olhe os seus problemas. Os seus problemas é que tem que te motivar. Sabe o que me motivava quando eu estava estudando para a SpaceX? Eu olhava para a geladeira da minha casa e só tinha água e ovo. Eu olhava para a mesa de casa e estava cheia de conta para pagar atrasada que a minha mãe estava desesperada sem conseguir pagar. Lutando contra a depressão. Então, eu olhava para a minha irmã, que era uma pré-adolescente na época e o nosso pai tinha falecido. Eu conto isso no meu livro. Cara, e eu falava, cara, se eu não for alguém na vida, quem é que vai ajudar a minha irmã a crescer? Era isso que me motivava. Então, quando eu ficava desmotivado, eu olhava as merdas da minha vida, eu olhava a bosta da situação que estava na minha vida, e isso me motivava. E eu voltava a estudar. Então, olhe para a merda que está na sua vida e isso tem que te motivar. Não desmotivar. Você tem que olhar para os problemas da sua vida, não como uma fonte de Ah, meu Deus, por que tudo dá errado para mim? Ah, de lamúria, ficar dando de coitado na vida. Não. Você tem que olhar para as bostas da sua vida e falar assim, peraí, eu sou foda, Deus me criou, eu sou tão bom quanto qualquer ser humano que está aqui nessa terra, eu vou mudar a minha vida. É isso que você tem que fazer. Está desmotivado? Procure a motivação nos seus problemas. É isso que você tem que fazer. Então, faz isso. Busque a motivação dos problemas que você tem na sua vida. Tranquilo? Lembrando, se você quer se tornar aluno do nosso Custa SPSEX, aproveita o cupom de desconto que está aqui na descrição. Aproveita e já começa os estudos hoje. E se você ainda não deixou o like, destrói o like aí e compartilha.